Olá meninas, tudo bem? Eu estava um pouco sumida, estava sem tempo para poder estar fazendo vídeo aqui para colocar para vocês E eu estou com o meu cabelo Eu vou explicar porque eu estou com o meu cabelo Porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu falei que é sempre bom quando a gente tira o entrelace O cabelo orgânico ou qualquer tipo de implante a gente também prezar pelo nosso cabelo Por quê? Porque se meu depois você não puder mais usar um implante ou você não puder mais usar o cabelo orgânico Por alguma razão você não puder usar, o teu cabelo tem que estar bem Então, e o meu cabelo tinha caído tudo aqui na frente Eu vou ver se eu acho uma foto Porque como eu sempre deixo disfarce Então ele estava sendo muito utilizado, muito mexido na parte da frente e na parte de trás As pontas estavam comidas Vamos falar assim, o termo mais fácil que o pessoal fala As pontas estavam completamente comidas Eu tive que cortar as pontas Eu comprei minha cap ré para poder estar colocando para o cabelo voltar aqui na frente Dos lados Está vendo? Ainda está um pouco coisado aqui Deu para vocês darem uma olhadinha aqui Porque caiu tudo Então o que aconteceu? Eu tive que dar um tempo de colocar o entrelace De colocar o cabelo Que é uma coisa que eu amo colocar Que é uma coisa que eu amo vir mostrar para vocês Para recuperar o meu cabelo E eu estou nesse processo Dá para você estar olhando Está vendo? Ainda estou nesse processo Mas está preenchendo Dá aquele disfarçadinho Está preenchendo E é por isso que eu não tenho ouvido colocar vídeos E também quero falar para vocês Que tipo assim Eu aprendi essa lição E é bom que todas vocês meninas Que me seguem aqui Que são inscritas no canal Que gostam dos meus vídeos É o que eu sempre falei para vocês Que eu sempre vou trazer a verdade Eu sempre vou trazer a minha realidade Entendeu? E é isso que está acontecendo Entendeu? Meu cabelo caiu E o excesso do uso de entrelace Realmente acaba com o cabelo Não é que acaba Você tem que saber cuidar Entendeu? É o que eu sempre falo aqui O cuidado é tudo Seja humano Seja orgânico Seja sintético Seja lace Seja o que for Porque tem pessoas que tem Ah, eu parei de usar orgânico Estou usando a lace Porém também acaba com o cabelo Porque você sabe Que a lace Você coloca O seu cabelo Não consegue respirar Tem muitas pessoas Que usam colada Outras que colocam Ela mesma Com o tic-tac Mas mesmo assim As pessoas Tem pessoas que acham Que colocou a lace E vai ficar ali Para o resto da vida Não vai tirar Não vai limpar Lavar o cabelo Isso também Acaba O cabelo Ficar úmido Acabar apodrecendo Os fios Então Todo o cuidado É a palavra Chave E eu tirei Eu estou cuidando Do meu cabelo Ó, meu cabelo Está cheio novamente Tirei as pontas Está preenchendo novamente Eu prometo Que assim Que eu me sentir segura Eu vou colocar novamente Outro cabelo Vou estar mostrando aqui Para vocês Vai ser em breve Só que também Eu quero conversar Com vocês Que me seguem aqui Que eu também Estarei colocando Outro tipo de vídeo Outro tipo de coisas Curiosidades Falando Tá Sobre tudo Tudo, tudo Em relação a minha vida Eu quero expandir o canal Tipo assim Eu não quero só Ficar focada Numa coisa Só que Vocês sabem Que aqui O foco É cabelo Tudo sobre cabelo Tudo sobre maquiagem Tudo sobre tudo Porém O cabelo É meu foco Mas agora Eu também Vou abrir portos Para outras coisas E é isso Que eu queria Falar para vocês Estou com muita saudade Eu estava sem tempo Eu vou gravar hoje Uma sessão de vídeos Para mim Colocando para vocês Tá Para poder ir atualizando É Eu depois Eu vou mostrar para vocês Eu vou fazer um outro vídeo Mostrando como é que está Aquele meu aplique Cara Eu tenho dado muito truque Com ele Muito Muito Cara Você não tem noção É teu cabelo Porque não acham Que não seja Porque está muito perfeito E eu cuido dele Passo várias coisas Que depois eu vou mostrar Para vocês Tá bom E se você tiver Qualquer curiosidade Sobre aqui O canal De vídeos De cabelos Que você Ainda não sabe Não tenha visto Pode colocar aqui Nos comentários Que eu vou responder Tá Se inscreve Gente Se inscreve No canal Para o youtube Entender que você Gosta de assistir Os meus vídeos Para você não parar De ver Porque quando eu postar Um videozinho Ele vai te notificar Carolzinha postou Um videozinho Tá filhinho Só Um beijão Eu estava com muita 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 saudade Mesmo Tu sabe que aqui É tudo Improvisado Mas é feito De coração Tá E eu estou Cara Eu queria estar Vindo aqui Mostrar um mega Cabelo Que eu estivesse usando Só que É o que eu sempre Falo para vocês Vocês tem que Priorizar o seu Não esqueça Que o seu cabelo O seu Que sai de dentro Do seu couro Cabeludo É a sua prioridade Tá Não Não Ah Pensa Ah Eu não vou tirar Mesmo Nunca mais Mas Tem uma hora Que pode acontecer Qualquer coisa A gente tem que Sempre pensar nisso E aí A botar leite Se eu não puder Usar leite E aí Como é que vai ficar Então gente Vamos cuidar Eu estou cuidando Do meu cabelo Com babosa É muito bom Você mistura Babosa Com creme de massagem Eu deixo uma hora Às vezes eu fico Duas Três Às vezes eu fico A tarde toda Com o meu cabelo Mas também encheu Encheu E o que eu falei Para vocês também O Imecap Ré É muito bom Entendeu Ajuda muito E é bom Para você Que meu cabelo Caiu Coloca babosa Entendeu Com creme de massagem Com o Imecap Ré Que vai te ajudar Tá E quando você se sentir Segura Para você colocar Novamente O seu entrelaço Você coloca Então esse aqui É o vídeo Que eu vim aqui Para poder esclarecer Para vocês Porque eu estava Sumida Mas eu voltei Tá Um beijão Meus amores Tá Se inscreve No canal Sabe Deixa O likezinho Nesse vídeo Ó Amo de vocês Gente de coração E eu também Estava querendo Fazer um grupo Só da gente mesmo Meninas Trocar informação Sobre entrelaço Depois eu vou estar É Vendo direitinho E eu vou estar Botando nos próximos vídeos Beijo Tchau